Vem com o Renato Vende agora, vamos te mostrar agora um imóvel para locação Um imóvel localizado na Avenida Sul Goiana Ali é a Avenida Sul Goiana, sabe onde é a Avenida Sul Goiana aqui em Tumbiara? Ali nós temos a Honda, nós temos a New Holland Nós temos a Jeep logo aqui à frente na Avenida Modesto Carvalho E aqui é uma área extra, é uma área extra onde tinha uma empresa aqui que trabalhava com grãos, ração Embalagem, compra, venda de grãos E o proprietário nos passou esse imóvel agora Ele está na nossa carteira de aluguéis Então você que procura uma área significativa de 15 mil metros Essa área aqui tem 15 mil metros De terreno todo cercado Uma parte de muro, uma parte de alambrado Aqui, está vendo? Essa parte aqui, você pode chegar até aqui na Rodovia Sul Goiana Essa alambrada aqui, essa parte aqui que está sem nada É uma parte que faz parte do terreno Então se a pessoa quiser aproveitar essa área Tanto para estacionamento Como para instalar sua empresa, a Avenida Sul Goiana aqui O Renato Vendes está te mostrando mais um imóvel para locação aqui Na parte alta da cidade, Avenida Sul Goiana Que encontra aqui com a Modesto Carvalho E esse imóvel está para locação Então o proprietário nos procurou Nos passou essa área Então você que tem interesse de local uma área Aqui em Tumbiara de 15 mil metros Já com toda a instalação de salas Galpão, barracão Olha aqui Quanto de área construída que tem esse imóvel Então você que trabalha aí Aqui tem uma transportadora Tem uma fábrica de ração Fábrica de adubo Né? Esse imóvel está na nossa carteira para locação Aqui são as salas, né? Escritório Aqui são Vários galpões Onde eles armazenavam as rações Aqui tem uma área coberta também Ele vai até na divisa Aquelas casinhas com porta azul lá Tudo faz parte aqui do imóvel Tá vendo lá? Ele vai até lá na divisa Então são 15 mil metros de área Aqui na Avenida Sul Goiana Um pátio bem grande Vamos mostrar de longe aqui para você Que nos acompanha aí nas redes sociais No Youtube Curte e compartilha nossos vídeos aí Que todo dia nós temos vídeos aqui no canal Do Renato Vende Tumbiara Goiás Brasil Sul de Goiás Para te apresentar os melhores imóveis Olha o tamanho desse barracão Esse galpão Aqui é só completar com folha de zinco, né? Para dobrar de tamanho Ele tem de área construída aqui Mais ou menos uns 700 a 800 metros De área construída Coberta Que são os galpões aqui, ó Essa parte aqui de galpão Então você que quer alugar um imóvel Bem localizado Bem estruturado Tem uma rampa Que serve para engraxar o caminhão Logo ali embaixo É uma rampa Uma casa de morada Escritório, né? Então está completinho esse imóvel Para você estar utilizando E eu desencostava os caminhões, né? Então está aí Um imóvel Para alugar Aqui na Avenida Sul Goiânia É só ligar para nós aí Renato Vende 99267 3705 E falar conosco aqui Renato Vende Ivanilson Da VLS